Galera, o teaser de Thor Love and Thunder deixou pistas de que o tão aguardado Bilhoi Beta vai estar presente nesse filme e que pode estar no Olimpo junto do Zeus. Ares, Hércules, a Marvel já deixou tudo isso preparado em Thor Ragnarok, né? Vem comigo que eu vou te explicar agora, vamos lá. Ei, Nerd Trans, Peter aqui. O Bilhoi Beta já faz parte do Sam faz tempo, é um dos campeões de Sakaar. Isso a gente já viu em Thor Ragnarok, o rosto dele está esculpido na torre do Grão Mestre. E o trailer, como sempre, tem imagens editadas, cenas refeitas, personagens apagados, a gente já viu isso diversas vezes no Sam. Teve lá o Mjolnir sendo quebrado pela ela num beco em Nova York, no trailer de Thor Ragnarok, no filme foi na Noruega. Teve Hulk correndo em Wakanda, teve Vingadores apagados em Ultimato. Pô, nesse trailer não vai ser diferente, vocês acham que agora os caras vão mudar? Vamos conferir essa parada agora, mas antes, se inscreve nesse canal, ajuda esse canal a bater no segundo colocado do maior canal nerdístico do mundo, que é gringo. A gente só está em terceiro porque somos BR, que se a gente estivesse falando inglês, estava falando para o mundo inteiro. Mesmo assim, estamos em terceiro, é grande pra caramba. Obrigado de coração por isso, galera, vocês ajudam demais esse canal. Vamos lá. Bom, galera, desde Thor Ragnarok, a gente está esperando o Bilhoi Beta dar as caras no Sam, né? A gente já viu o rosto dele esculpido lá como um dos campeões de Sakaar, e sem falar que o martelo dele já apareceu no Sam. Sim, galera, rompe tormentas, o machado do Thor leva o nome do martelo que o Bilhoi Beta usa nas HQs. Esse martelo foi criado pelo Odin, e aí, desde então, o Bilho passou a ser um dos melhores amigos do Thor, e é considerado várias vezes um Asgardiano de tabela, né? O pessoal considera muito ele um Asgardiano. Ele e o Thor, só pra vocês terem noção, eles são tão amigos que o Thor considera, inclusive, ele irmão. Eles se consideram irmãos, né? O Bilho tem muito respeito pelo Thor, e infelizmente essa parceria ainda não aconteceu no cinema. Vai ser bem, bem legal quando a gente vira isso no cinema, né? Mas, galera, como eu disse na análise, o Taiki é um diretor que, além de ter carta branca pra fazer o que ele quiser, ele não tem vergonha de trazer elementos dos quadrinhos. Isso a gente percebia muito antigamente, né? Hoje em dia os caras estão, realmente, os diretores estão mandando ver. Estão trazendo realmente os elementos dos quadrinhos pro universo super-heróis, e a gente está aceitando numa boa, isso é fantástico. Então, lógico que o universo do cinema tende a se expandir. O Taiki é assim. Ele não tem vergonha do universo dos heróis, e não fica naquela de querer trazer explicações pra magia, ou qualquer coisa fantástica. Não, essa magia é que é ciência, não sei o quê. Não. Ele bota um gigante de fogo lá destruindo o Asga e não está nem aí pro que é aquilo, pra explicar, pra gente poder aceitar, sabe? Pra não ter que desligar essa expressão da descrença. Não, não precisa disso. Já tinha rumores antes do trailer de que o Hércules e o Bilho e Roberta estariam nesse filme. Bom, galera, o Olimpo e o Panteão dos Deuses Gregos estão presentes no trailer, estão lá no trailer. A gente viu os eus de costas fazendo um espetáculo pro povo dele, num lugar que, por sinal, poderia ser uma arena de batalha. Até porque os gregos tinham esse respeito com luta, né? Onde os campeões lutavam por honra. E é difícil você encontrar dois personagens na Marvel que levem mais a sério a honra do que o Bilho e Roberta e o Hércules. Vai por mim. O Hércules defendeu a honra do Thor e se sentiu completamente ofendido quando criaram aquele clone do Thor em Guerra Civil, que futuramente se tornaria o Ragnarok, né? O nome dele seria Ragnarok. Já o Bilho e Roberta fez o mesmo diversas vezes. Inclusive já lutou até mesmo contra o próprio Thor quando ele resolveu ficar do lado do Galactus, né? Achando que o Thor tava fora de si. E onde que eu quero chegar com isso, galera? Bom, é claro que tudo isso são teorias baseadas no que eu vi no trailer fazendo um paralelo com os quadrinhos, que eu leio nos quadrinhos. Mas uma batalha amistosa entre Hércules e Bilho e Roberta seria... Nossa, seria incrível de ver isso, que era muito maneiro. Lembrando que o Bilho e Roberta, mesmo sem o Rompe Tormentas, é bem forte. Seria um oponente incrível pra sair na porrada com o Hércules. Tipo, seria uma luta casada ótima. Mas ok. Suponhamos que o Bilho e Roberta não apareçam no Olimpo saindo na mão com o Hércules. Então vamos voltar pra Sakaar. Sim, por mais que ainda não seja certeza, o trailer mostra o Thor e o Korg num ambiente que lembra muito aquele lixão de Sakaar, né? Claro, um pouquinho diferente, mas já faz um tempo que eles estiveram lá. Vai saber quem é que governa lá agora? De repente limparam um pouquinho? Não sei. Inclusive nessa cena do trailer, parece que cabe uma terceira pessoa na imagem. Pô, tá certinho, né? Parece que cabe uma terceira... Pô, tá tão grande quanto aquela tábua lá do Titanic pra salvar o maluco no final, né? Cabe ou não cabe um cara com cara de cavalo ali segurando o martelo? Bota aí, editor, se vira! Seria o Bilho e o Raio e o Beta? Geral na internet tá apontando que sim. Que o Bilho e o Raio e o Beta vai estar em Sakaar e o Thor vai voltar lá. Eu ainda não tenho certeza que aquele lugar é Sakaar. Mas vamos supor que seja, ok? Vocês lembram que o Thor chegou lá em Ragnarok e o Grão Mestre tinha um campeão? Sim, esse campeão era ninguém menos que o Hulk, ok? E antes do Hulk? Bom, dá pra ver claramente na torre de Sakaar que antes de esculpir o rosto do Hulk na torre do Grão Mestre a gente tem o que poderia ser o Ares, o deus da guerra. E do lado esquerdo, um pouquinho abaixo, né, ali, a gente tem o Bilho e o Beta. Aqui a gente pode levantar duas teorias completamente embasadas com muito material dos quadrinhos de acordo com a origem do Bilho e Beta e uma com o fim do Thor no Senna, ok? Vamos lá, então é o seguinte. A primeira é que o Bilho foi salvo depois de lutar com o Hulk e por isso o dispositivo foi quebrado e ele se libertou do controle do Grão Mestre. Assim como acontece com o surfista prateado nos quadrinhos e com o próprio Bilho na animação do Planeta Hulk. Com isso ele ainda pode viver em Sakaar e lá ele vai encontrar o Thor. Ah, Peter, mas o Korg disse que todo mundo que enfrenta o campeão do Grão Mestre morre. Mas o Korg não sabe diferenciar quando alguém está vivo ou morto, né? Ele errou com o Doug e depois com o próprio Mieke. Enfim, a segunda teoria fica ainda melhor, ok? Vamos lá. Porque assim, só é preciso alterar o panteão por trás da origem do Bilho e o Bilho e o Beta. Imagina que o Bilho e o Bilho e o Beta, ao invés do Thor, ele tenha saído na mão com o próprio Ares e por isso o Zeus, né, assim como o Odin nos quadrinhos, tenha dado para o Bilho um martelo capaz de invocar a tempestade, por ele ser digno e por ele ter dado uma lição no Ares que é arrogante pra caramba em Sakaar. Pra mim seria ótimo, até porque o Thor não vai precisar de entregar o Rompo e Tormentos pro Bilho e o Bilho e o Beta. E pô, se você olhar pro design do Olimpo e pro raio do Zeus, eles lembram muito a estética do Rompo e Tormentos do Bilho nos quadrinhos. Metal, né, metal amarelo e tal. Dessa vez a gente tem todas as referências necessárias pra alimentar o rumor de que o Bilho e o Bilho e o Beta vai estar nesse filme. Se não for nesse, né, não sei quando vai ser, porque esse aí abriu uma janela perfeita. E a terceira opção seria que o Thor, por algum motivo, deixa o lado herói de lado, né, como ele mesmo diz no trailer, que vai fazer. E depois de enfrentar o Bor, a Marvel deu um fim pro personagem, deixando o Rompo e Tormentos livre pro Bilho e o Bilho e o Beta. Quem sabe, né, numa certa cena pós-crédito, trazendo inclusive algo relacionado ao próprio Galá, já que, né, o filho da mãe já atacou o planeta do Bilho. Pô, galera, finalizando aqui, vamos lá. O Taika faz a gente sonhar e acreditar que tudo isso é possível. Não tem como não visualizar todos esses cenários épicos nesse filme. Eu tô empolgado pra caramba que isso pode acontecer. Já pensou? Mas me diz vocês, vocês estão preparados pra ver o cara de cavalo mais incrível do Sam? E o panteão de deuses gregos, como por exemplo Zeus, Hércules e Ares nesse filme? Comentem! Vai ser bom pra caramba ver o seu comentário aqui embaixo. Você quer muito ver o Bilho e o Beta? Não quer? Bota aqui embaixo! Cacha de caralho pra caramba! Não esquece, galera, se inscreve nesse canal pra você ajudar a nossa máquina a funcionar, todo o nosso time. A gente precisa da sua inscrição e você, com certeza, se tiver inscrito com a notificação, com o sininho, você vai receber todas as notícias fresquinhas demais pra você, detalhadas com um time que realmente lê quadrinhos, ok? A gente realmente lê quadrinhos. Por isso você vai estar sempre embasado, tá? Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau!